Cirurgia Bariátrica 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 daquela regra comum, vamos para os extremos. Eu queria começar sabendo de vocês e vou começar pela Tamir e depois pelo Marcos. A gente fica muito assim, tinha aquela regrinha que hoje a gente sabe que caiu, mas o paciente maior que 18 anos ele pode operar, o paciente menor que 60 anos ele pode operar, mas adolescentes e idosos hoje, a gente pode operar? A gente tem tido resultados maiores, a gente fala que idoso, antigamente era 60 anos. Tem pacientes que tenham operado acima de 60 anos ou abaixo de 18 anos, Tamirice. Então, primeiro boa noite, eu agradeço a sociedade pelo convite. E hoje, pensando primeiro nos adolescentes, é possível sim que esse adolescente faça cirurgia. A gente sabe que pensando na idade, entre 16 a 18 anos o paciente já pode realizar cirurgia desde que ali com a autorização dos pais, desde que seja um paciente bem avaliado, desde que seja um paciente que esteja apto para as mudanças que a cirurgia propõe depois. E com relação aos idosos, esses pacientes entre 60 e 65 anos já podem fazer a cirurgia sim. A taxa de sucesso até, risco de complicação é muito semelhante aos pacientes mais jovens. E paciente acima de 65 anos deve ser avaliado com mais critério, para identificar ali o real risco-benefício dessa cirurgia. Uma coisa, a gente vem percebendo que com o tempo a expectativa de vida vem aumentando. Então, antigamente, um paciente de 60 anos era considerado um paciente inativo. Hoje a gente tem uma expectativa de vida de 85 anos. Então, cada vez mais a gente tem chegam alguns pacientes para a gente, porque como a Tareme disse, de 60 a 65 anos, se ele vai ter uma expectativa de vida de 85 anos, ele tem mais 20 anos para viver pela frente. Como que é a visão do educador físico nesses dois extremos, no adolescente e no idoso? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pelo convite. Finalmente, consegui ver o barilagem, né? Pegando essa linha de raciocínio da Tamiris, é bem interessante a gente ver que a indicação, por exemplo, para um paciente idoso, esse paciente sendo elegível para cirurgia bariátrica, tendo todos os critérios para cirurgia bariátrica, a gente começa a não mais olhar tanto a idade cronológica, né? Porque a idade cronológica hoje, a gente já vê que não é um preditor para a saúde e longevidade. É muito mais a idade funcional desse paciente, desse indivíduo. Se a gente for olhar, tem muitos pacientes que têm 55 anos, 60 anos, que têm muito mais complicações de saúde, são muito mais complicados cronicamente em termos de saúde do que pacientes mais velhos. Então, na visão do educador físico, o que nós observamos bastante e orientamos muito esses pacientes é que eles não esperem chegar às comorbidades da terceira idade, da velhice, as complicações que vem acometendo com o tempo, para poder se cuidar. Então, a gente percebe essa melhora na expectativa e na qualidade de vida quanto antes ele iniciar um programa de exercício físico, quanto mais ativo ele for. É interessante só colocar uma questão aqui, a diferença de gênero. Os homens, eles são mais ativos quando mais jovens, tipo, 30, 35 anos, até 40 anos, eles participam mais em programas de exercício físico, jogam bola com os amigos. Mas, na velhice, na terceira idade, após os 65 anos, aproximadamente, eles começam a não aderir muito a exercício físico. A gente fica muito pouco mais preguiçoso. Já as mulheres é o contrário. A gente vê muito em programas de idosos que fazem caminhadas, grupos de idosos mesmo, em comunidades, muito mais participação do público feminino do que do masculino. Então, é interessante a gente ver essa relação aí. O povo masculino vai precisar se mexer um pouquinho mais. Bom, a gente tem alguns tópicos para correr hoje. Eu queria começar um pouquinho com o adolescente. O adolescente, a gente sempre conversa um pouquinho na clínica, nosso papel como cirurgião, porque eu acho que a gente não tem que olhar só o adolescente. Você tem que olhar o contexto da casa. Muitas vezes, o adolescente não trabalha, então ele não tem carro, então ele não tem dinheiro. Então, alguém alimenta aquele adolescente. Alguém busca uma atividade para aquele adolescente. Como que você trabalha esse adolescente na clínica também? Porque ele, não que ele seja um paciente especial, mas eu percebo que a gente não adianta a gente só cuidar do adolescente. A gente precisa cuidar um pouquinho do ambiente familiar. Como que você faz essa avaliação pré-operatória desse paciente? Muda um pouquinho? Sim. Quando a gente pensa em adolescente, é fundamental, além, claro, o adolescente vai ser o pilar ali dessa mudança. Mas a família faz todo o papel ali junto. Se a gente for pegar algum estudo, analisando como é a evolução desse paciente, a maioria desses pacientes adolescentes, eles, o pai já fez a cirurgia, ou a mãe já fez a cirurgia, então ele já vem de um ambiente que está mais condicionado a uma alimentação irregular, uma alimentação inadequada. E, no pré-operatório, essa conversa com os pais, essa conversa junto com o adolescente, ela é fundamental, porque não vai adiantar eu pedi-la para esse paciente comer salada no almoço, sendo que ninguém prepara salada para ele. Vai ser muito difícil dele sair de casa, ir no mercado, atrás dessa salada. E, realmente, a família aí é um fator extremamente importante para esse adolescente. É o que a gente chama de ambiente obesogênico, né? Você falou em estudos, tem trabalhos mostrando que até animais de estimação de pessoas obesas são obesos também. Então, é interessante a gente olhar esse espectro, né? Eu tenho um quadro na clínica que é do Botero, aquele artista colombiano. A hora que você olha no quadro do Botero é o casal, o filho e o cachorro obeso naquela casa. Falando em adolescente, uma coisa... Um dos problemas que a gente percebe muito e que acaba sendo uma busca no nosso consultório quando o adolescente vem é o estigma social. O paciente que está acima do peso, que é obeso, ele geralmente é um paciente que tem um pouco menos de contato, o convívio social e ele tem dificuldade tanto para uma atividade física quanto para sair à noite. Mas a gente sabe que hoje a cirurgia é uma ferramenta que vai auxiliar, mas que a gente precisa ter uma base de uma mudança de postura e de uma mudança alimentar. Quando a gente fala em uma mudança de postura, a gente precisa ter uma mudança em relacionada à atividade física. Tem que ver se aquele adolescente cria um hábito saudável para ele. Como você trabalha com esse adolescente? Porque muitas vezes ele não quer se misturar, ele não quer ir jogar uma bola, ele não quer correr, porque ele sente vergonha daquilo. Como você trabalha isso no seu dia a dia? É a mesma linha de raciocínio que a Tamira está falando aqui, que é em relação à família. A gente tem que motivar a família. Quer motivar o paciente adolescente, você tem que olhar para os pais deles. não dá para esse paciente adolescente ou a paciente adolescente ser motivada a passar comigo e receber a melhor aula motivacional do mundo se chegando em casa ele não vai ter o estímulo do pai, da mãe, tanto na comida quanto na prática de exercício físico. Então a gente estimula muito que as pessoas façam programas que não envolvam comidas, por exemplo. Sai para um parque, pega o fim de semana, prioriza algumas atividades que não envolvam alimentação. E é uma questão interessante, esse paciente adolescente tem uma certa restrição a locais muito frequentados como academia, tem muito espelho, tem muita gente que está no padrão de beleza aceitável da sociedade e ele não está. Alguns profissionais às vezes até não querem atender um paciente que está fora dos padrões de estética. Então ele é muito estigmatizado e ele não quer frequentar um local desse. a minha primeira estratégia trabalhando com um adolescente nesse nível de sofrimento de bullying que a gente identifica muito é perguntar para ele o que ele gostaria de fazer. Então essa é o primeiro passo para a adesão desse paciente. Olha, o que você gosta de fazer? Que tipo de atividade física você poderia fazer? Via de regra, como esses pacientes são muito introspectivos, eles ficam muitas horas no videogame. Então a gente geralmente orienta que esses pacientes optem por jogos que mexam. Tinha uma época que aquele Wii era muito preconizado, jogos de dança, jogos de luta. Então a gente estimula que esse paciente, que esse adolescente possa fazer alguma coisa, nem que seja em casa, mas que seja algo agradável para ele. Porque o mais importante é a gente começar a mudar o padrão de comportamento. Então aquela hora que ele passaria no computador sem fazer nada, que ele possa pelo menos fazer alguma coisa em casa de movimentação. Então é uma lógica desses pacientes. Eu acho que é importante. Também nisso, quando a gente fala em adolescente, a gente fala geralmente de radicalismo. Então o adolescente que vem te procurar para a cirurgia, ele é um paciente que geralmente ele tentou diversos tipos de tratamento, mas geralmente radicais. Então ou é a dieta do low carb, ou é a dieta da lua, é a dieta do sol, é a dieta de Marte, tem milhões de dietas por aí. A gente, eu converso, pelo menos eu tenho um hábito, acho que acredito que a maior parte dos cirurgiões tem aquele hábito da gente começar a criar uma mudança nesse paciente antes da cirurgia. Para esse paciente começar a mudar alguns hábitos saudáveis para que a gente tenha um melhor resultado a longo prazo. A gente não adianta a gente só esperar o resultado da cirurgia, ele até pode ser favorável no primeiro ano, mas a gente todo mundo sabe que depois de um ano, um ano e meio, se não tiver uma mudança de comportamento, ele corre o risco de voltar a ter uma recidiva de peso. Como que você trabalha essa dieta? É mais uma reeducação mesmo? É mais mostrar os pontos errados dele daquela dieta do dia a dia? Como que você trabalha isso no consultório com o adolescente? O adolescente ou o idoso ou qualquer outro paciente, logo no início da cirurgia, ele vai ter que passar para uma dieta padrão, que é uma evolução alimentar, uma dieta líquida, depois uma dieta pastosa, uma dieta branda, que nesse momento a recomendação da dieta é só para poupar o estômago, é para promover a cicatrização. Aí depois, quando a gente inicia a dieta livre, aí realmente a gente tem que pensar na questão de reeducação alimentar. E o paciente ele já veio, principalmente menina, a menina tende a se cuidar mais, tem algumas já até apresentaram algum episódio de bulimia, anorexia, então a gente tem que ser muito orientar quanto a mudança de hábitos mesmo, porque se eu passar uma coisa extremamente agressiva, é fácil de a gente achar de novo aquele gatilho que lá no passado ela cursou com uma bulimia, digamos assim. então realmente a gente tem que pensar na questão de reeducação alimentar e hoje a gente sabe que esses adolescentes eles tendem a aumentar o consumo de bebida alcoólica associado com o tabagismo depois da cirurgia. Isso é por uma questão muito mais de convívio social, é que esse adolescente ficou todo esse tempo em casa ali, sozinho, e depois quando começa a perder peso, às vezes aumenta a autoestima, ele começa a sair de casa, ele começa a ter convívio com outras pessoas e nem sempre esse convívio é o convívio bom. Aquela história da adolescente que quem tem adolescente em casa sabe como é que é. Então, essa orientação do cuidado no pós-operatório também é muito importante. A gente sempre tem que alertar esses adolescentes para o risco de fazer alguma coisa que não está ali dentro do padrão da dieta. Marcos, quando a gente sai do adolescente e vai para o idoso e vamos falar da parte física, aí a gente muda um pouquinho por causa da restrição, também por causa da propriedade, que você não consegue ter aquele mesmo impacto e aquela mesma atividade que você tinha quando você tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos. O que você orienta esse paciente que tem um pouquinho mais de idade porque ele vai precisar ter um hábito também, ele não vai ficar sentado no sofá vendo TV. O que você aconselha? Uma caminhada, uma hidroginácia? Como você conversa com esse paciente que tem um pouquinho mais de idade? Inicialmente, é importante colocar que a cirurgia bariátrica vai promover uma grande perda de peso e para o idoso essa perda de peso vai ser muito mais, ele vai sentir muito mais esse impacto. Quando eu falo essa perda de peso desse idoso sentindo um pouco mais de impacto, eu estou me referindo à massa magra. Então, esse paciente, o idoso, ele já tem uma redução de massa magra pela propriedade, a gente chama isso de sarcopenia, redução de massa magra, de massa muscular no decorrer dos anos. Então, essa perda de massa magra, essa perda de massa muscular após cirurgia bariátrica vai gerar um impacto muito maior nesse paciente. Então, antes da gente começar a analisar a prescrição de sarcopenia, tendo em vista que esse tipo de trabalho físico de ganho de massa magra, de ganho de massa muscular no paciente idoso, vai prevenir ou até, em alguns casos, reduzir essa grande perda de peso, esse grande montante de perda de peso no pós-operatório. Então, assim, nesse aspecto, eu até, em alguns casos, desencorajo um pouco os pacientes idosos a fazerem longos trabalhos físicos de caminhada, em alguns casos, até corridas, bicicletas, por já terem uma fragilidade de massa muscular e massa óssea, e fazer um trabalho de baixa intensidade e longa duração, às vezes, não é tão proveitoso para eles, pois eles não vão ter o benefício do emagrecimento nesse aspecto e não vão ter o benefício do ganho de massa magra para preparar para a cirurgia bariátrica. Então, eu oriento muito que esse paciente dê uma atenção especial para a musculação, para preparar esse físico mesmo para uma cirurgia bem feita. O que a gente pergunta era isso, exercício de força, quando você fala, é musculação? Musculação, Musculação, tá. É um, dois, porque a gente coloca, o termo técnico, se a gente for olhar na ciência do esporte, é treinamento resistido. Dentro do treinamento resistido, você tem vários espectros que englobam, dentre eles, a musculação, né? E sempre com orientação, né? Por favor. Tamiriz, dando um pouquinho de gancho do que o Marcos falou, a gente sabe que nessa perda de peso importante nesses primeiros 14 meses, a gente vai ter a massa gorda, a gordura que perde, e vai ter a massa magra, como o Marcos falou. Essa massa magra, basicamente, é músculo, certo? A gente fala muito, depois a gente vai entrar um pouquinho naqueles pacientes que eram atletas, que até que faziam uso de alimentação mais energética, sobre proteína. Qual que é a importância dessa proteína no pós-operatório para a gente não deixar esse paciente ter uma perda de músculo muito acentuada? Você usa de rotina, você avalia caso a caso? Como que você trabalha com a proteína no pós-operatório desse paciente? A recomendação de proteína no pós-operatório, ela gira em torno de 60 a 120 gramas por dia. E quando a gente vai analisar o consumo alimentar do paciente no pós-operatório, ele não consegue atingir esse volume de proteína apenas com a alimentação. Então a gente precisa dispor aí de outras táticas para fazer esse paciente atingir o volume proteico. E o principal dessas táticas é o uso do whey protein. E muitos pacientes acabam torcendo o nariz para esse whey porque enjoam de sabor, não conseguem adequar no dia. Só que os estudos indicam que o paciente que faz uso rotineiro do whey protein depois da cirurgia, ele perde muito menos massa muscular do que o paciente que não usa nenhum tipo de proteína. Oi? Ele preserva massa. Exatamente. E então é recomendado esse uso de suplementação proteica e isso para o paciente idoso, para o paciente adolescente, para o paciente atleta, a recomendação de proteína vai ser sempre a base ali. A gente tem uma pirâmide alimentar que a gente usa para os pacientes depois da cirurgia, que é diferente da pirâmide do paciente não operado. E a base dessa pirâmide é o consumo proteico. Então cabe ao nutricionista nesse momento achar algumas outras táticas para fazer com que esse paciente tenha seu consumo proteico adequado, aliando o consumo proteico da dieta normal e mais esse consumo proteico via suplementação. Eu tenho uma questão interessante em relação a isso. Na nutrição, Tamiris, os pacientes idosos, eles reclamam mais do sabor do que os pacientes mais jovens ou não? Então, o paciente idoso, ele já tem algumas especificidades assim da alimentação, que é a alteração de paladar, alteração de olfato. Então, depois da cirurgia, eles acabam reclamando meio que igual com relação à suplementação. Mas, se a gente analisar só o paciente isolado, tem que ter essa busca por uma alimentação que promova essa melhora do olfato, melhora do paladar. Mas são características específicas do idoso, independente da cirurgia, tem essa alteração de paladar, alteração de olfato, que faz com que alguns alimentos sejam mais restritos e eles acabam tendo uma dieta muito, digamos que, consolidada. No café da manhã é aquilo, no almoço é aquilo e no jantar é aquilo. Porque aquilo que está fazendo bem é aquilo que eles estão acostumados. Por isso que a mudança de hábitos no paciente idoso é muito difícil. Eles têm uma dificuldade, uma restrição, uma resistência a essa mudança de hábitos, que é muito maior do que no paciente adolescente. Entendi. Só para a gente responder aqui, a gente já tocou um pouquinho no assunto, mas a gente tem duas perguntas aqui, uma da Ana Cláudia Alves e outra da Rosa Pedrula, que elas perguntaram até quantos anos a cirurgia bariátrica é indicada. Como a Tamiris disse e o Marcos disse, hoje a gente não tem uma idade limite. A gente sabe que existem alguns consensos que falam 65 anos de idade, mas como a expectativa de vida hoje cresceu muito, isso varia muito de caso a caso que você vai avaliar junto com a equipe da cirurgia e junto principalmente com a equipe multidisciplinar. Então com preparador físico, com nutricionista, com endocrinologista, com cardiologista. Então hoje não existe um limite para a cirurgia bariátrica. Isso varia um pouquinho de caso a caso. Vamos entrar um pouquinho no assunto atleta, porque eu acho interessante o assunto atleta porque muitas vezes eu percebo no consultório que a gente tem, é claro que você tem uma gama de pacientes, mas eu percebo que muitas vezes tem dois tipos de pacientes que vêm comumente te procurar. Ou aquela paciente que é a gestante, que depois da gestação ganhou peso e subiu, ou geralmente aquele que era o atleta quando era adolescente ou quando era mais novo na faculdade, que tinha uma alta queima calórica e que depois quando entrou no mercado de trabalho ele foi para um sedentarismo e isso... Ou casou, né? Ou casou, exatamente. Foi para o sedentarismo e isso acabou levando ele à obesidade. O paciente que foi atleta e está obeso, ele pode operar? Pode sim. E o que muda nesse paciente? Você percebe alguma diferença desse paciente para você, ou no pré, ou no pós-operatório desse paciente? No pré-operatório, esse paciente que já foi atleta em um momento, ele chega para a gente com uma massa muscular muito mais interessante do que o paciente que nunca fez nenhum tipo de atividade física. E lá no pós-operatório, pensando em alimentação, esse paciente que em algum momento teve alguma atividade física, que teve um acompanhamento até de nutricionista, teve uma adequação ali da dieta com a atividade física que ele fazia, ele tem muito mais facilidade na mudança de hábitos, porque ele já teve uma vida saudável antigamente. E por algum motivo, às vezes até alguma lesão, ele teve que parar com isso. Então, ele já sabe, digamos assim, o que ele fazia de certo lá antigamente, ele sabe o momento que ele começou a errar, e agora ele sabe que ele vai ter que voltar para aquilo. Então, é um paciente que a gente fica mais feliz em pegar. É um paciente mais fácil de aderir, Marcos? Eu só quero falar para a Dena aqui em relação a você. O paciente atleta que parou de fazer, se aposentou, pendurou chuteira, ganhou peso e chega no nosso consultório, a gente percebe que a disciplina está lá ainda. Então, ele precisa desse empurrãozinho da cirurgia bariátrica para voltar. Então, é muito mais, entre aspas, muito mais fácil para esse paciente no pós-cirurgia ele aderir a um programa de restrição, de engajamento, de mudança de comportamento, de hábito, porque é uma coisa que ele já fazia. Ele tem uma memória motora na parte muscular que ele vai resgatar isso aí com o tempo. E a parte de disciplina alimentar e horários de sono, gestão de alimentos, fica um pouco mais fácil de manejar. A única questão que a gente coloca em relação à prescrição de exercício físico para o atleta é que ele tem um pouco mais de dificuldade no pós-cirúrgico, ele tem um pouco mais de dificuldade de ganhar essa massa muscular, porque despenca. a massa muscular cai bastante mesmo. Então, esse paciente vai ter um pouco mais de complicações nessa parte de ganho de massa magra, de ganho de massa muscular. Então, por esse motivo, a orientação, a prescrição de treino, ela tem que ser um pouquinho mais periodizada. A gente tem um termo que a gente usa muito na educação física que é periodização. É você organizar os sistemas de intensidade, frequência, duração, volume, carga, ao longo do mês, da semana e do ano para que esse paciente não se lesione. Então, para esse paciente ter um pouquinho mais de atenção nesse aspecto. A periodização é um pouco mais importante. E como você trabalha com esses pacientes atletas, Marcos? Porque isso é uma concepção, não sei se é uma verdade, mas geralmente eu percebo que esse paciente atleta, como você falou, ele é disciplinado, mas ele vai com uma velocidade maior, talvez até do que ele deveria ir para a atividade física. então ele volta a se achar aquele atleta que ele era 20 anos atrás. Isso pode trazer algum tipo de lesão que pode impactar nessa resposta dele da cirurgia. O que você recomenda para ele? Eu sei que você falou da periodização, mas você percebe isso no consultório que se você não tomar cuidado ele acaba exagerando um pouquinho na dor? Demais, demais. Inclusive, até na parte da psicologia comportamental, esse paciente ele até, às vezes, transfere compulsão para o exercício físico e aí ele perde o controle um pouco e gera o que a gente chama de overtraining. que é o sobretreinamento. Ele treina tanto, não para de treinar e se machuca por não ter a estrutura adequada ainda da parte articular, toda a parte muscular e acaba se machucando por conta disso. Então, às vezes, às vezes, é importante que esse atleta, que esse paciente que está virando um atleta novamente, que a gente pise no freio. Olha, não, hoje você não vai treinar. E às vezes é difícil quando o paciente está engajado num treino, num programa de exercício físico, dizer, olha, o descanso faz parte do treino. É óbvio, gente, por favor, a gente está falando de pessoas que são um ponto fora da curva, tá? Sim, sim. De regra, quanto mais vezes os pacientes fizerem esse seu físico, melhor. Mas para esses pacientes e os atletas que estão over, estão acima do indicado, às vezes é interessante a gente pisar um pouco do freio. Tamiriz, vou te perguntar, porque você falou aqui um assunto que começou a chover, pergunta aqui no Facebook. Suplementação proteica, tá? Então, tem algumas pessoas aqui no Facebook, tem a Valéria Tavares, tem a Cris Araújo, dentre outros que estão por aqui, que eles estão falando que assim, a minha nutricionista nunca me passou uma suplementação proteica. Vamos explicar, não quer dizer que o whey é a única suplementação proteica que tem. A gente tem algumas outras fontes de proteína dentro da alimentação. O que você orienta geralmente para esses pacientes? Ele tem que tomar o whey ou ele tem outras formas para ajudar nessa suplementação proteica para eles? Porque a gente causou um burburinho aqui na internet. Existem sim outras fontes de proteína. O whey protein, ele é mais comum. É fácil encontrar em qualquer loja de suplemento, mas existem outras formas sim. A gente tem caseinato, tem albumino, tem muitas outras coisas. Só que o whey protein hoje, ele é muito mais difundido. Então, tem sabores diferentes, tem, nossa, desde baunilha até cookies de, sei lá, morango silvestre. Então, tem muita coisa. Por isso que a recomendação do whey protein é muito mais comum para esse paciente. e hoje, a gente tem também proteína de origem vegetal, a gente tem proteína para os veganos. Então, a gente consegue buscar outras formas de proteína assim, que não é apenas o whey protein. Esse paciente, ele que conversou, ele pode ter, ele pode ter recebido orientação de alguma outra forma de proteína, sim, mas que está contando lá na proteína que ele precisa durante o dia. e morindo na forma alimentar também a carne, o frango já é uma fonte de proteína. Acho que isso é uma coisa interessante que a gente conversa muito aqui e eu falo que até eu passei a aprender mais que eu falo que eu falo para o paciente depois de três meses de operado, eu falo que eu não gosto de que o paciente se vitimize. Porque muito paciente dá a cirurgia barata e diz, ah não, eu sou operado agora e entram vários C's no meio da conversa. Eu falo que ele não tem mudança nenhuma na vida dele depois da cirurgia. São algumas poucas. E umas que eu falo é, quando a gente passa antes de nutricionista, a cirurgia é o contrário. Começa pela carne e termina pela salada, que acaba sendo uma fonte de proteína. Para a gente também não deixar a Larissa aqui sem resposta, Marcos, você deu uma informação aqui que deixou alguns preocupados. A Larissa pergunta a seguinte, eu estou querendo virar atleta, entre aspas, agora que ela fez a cirurgia. É mais difícil para ela conseguir virar um atleta depois da cirurgia? É importante identificar por que ela quer virar um atleta, dizer que atleta não é sinônimo de saúde. Quando a gente coloca atleta, atleta é sinônimo de lesão, de recorde, de superação, uma série de coisas. Então é importante ela entender qual é a concepção de atleta que ela está se referindo aí. Mas sim, ela pode virar uma atleta sem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que deixar claro que as pessoas têm que criarem hábitos saudáveis. Eu acho que essa é a grande missão da gente aqui. Claro, eu tenho pacientes que depois da cirurgia viraram maratonistas, eu tenho pacientes que depois da cirurgia virou jiu-jiteira, luta jiu-jitsu cinco vezes por semana, eu tenho. Mas a nossa função é claro que isso varia muito de paciente para paciente. Não é mais difícil ele voltar, acho que muito pelo contrário. É mais fácil ele criar o hábito porque ele tirou trinta, quarenta, cinquenta, pelas daquelas costas que impossibilitava isso. Então Larissa, não é que você não vai conseguir virar uma atleta. Só tem que tomar cuidado porque muitas vezes o sinônimo de atleta quer dizer alto rendimento, quer dizer alto impacto. E a gente não está buscando isso depois da cirurgia, a gente está buscando uma melhora de qualidade de vida dos pacientes. Exatamente. E é importante procurar um profissional qualificado que consiga entender essa parte de periodização para você não se lesionar, por favor. Marcos, quando a gente fala, a gente já tocou muito nesse assunto, mas só para a gente finalizar isso. Então quando a gente fala no paciente que foi operado, eu não vou nem estar entrando se é o idoso ou se é o adolescente. O paciente operado, já que você está aqui para a gente conversar sobre isso, o paciente pós-cirurgia bariátrica, qual que é a sua mudança, a sua estratégia, o que você prescreve para esse paciente para fazer de atividade física no pós-operatório? Você que tinha conversado um pouquinho, só para a gente finalizar isso, como que é a sua atuação nesse paciente pós-operado? O que eu sempre falo assim, o paciente operou, ele vai retornar à atividade e não iniciar, porque eu vejo muitos pacientes no meu consultório literalmente falando assim, eu só vou fazer exercício físico após a cirurgia bariátrica, porque eu vou estar mais leve, sem dor, etc, etc. E são aquelas blindagens que a gente encontra no paciente, que no fundo não quer fazer exercício físico, só quer operar para depois fazer a atividade. Então, via de regra, com 15 dias de cirurgia bariátrica, eu já indico para esse paciente fazer um treinamento de força. Você fala assim, nossa, mas com 15 dias de treinamento de força, que tipo de trabalho físico é força? E aí que a gente entra nas definições de musculação. Se eu falar para o paciente sentar e levantar de uma cadeira, isso é musculação, porque é um treinamento contra uma resistência. Ele produz força contra uma resistência que é, no caso, o próprio peso dele. Então, com 15 dias, eu já prescrevo, já oriento para esse paciente começar um trabalho físico de fortalecimento muscular. Após esse período, a única restrição que eu coloco ainda até 60 dias são com trabalhos para musculatura de região abdominal por questões de cicatrização, desse processo todo cicatrizatório precisa ser respeitado. Mas, via de regra, eu priorizo muito desse paciente idoso, no paciente jovem, no atleta, qualquer outro tipo de paciente, que eles tenham muita preocupação no ganho de massa muscular. O paciente não pode, não pode não, mas precisa evitar essa perda de massa muscular que vai ser agressiva nesse primeiro ano de cirurgia bariátrica. Então, a orientação de base é que esse paciente dê atenção na musculação nesse processo todo de cirurgia bariátrica. Então, você priorizaria no pódio operatório uma atividade anaeróbica frente a uma atividade aeróbica? Sim, sim. Isso por todo o período desse primeiro ano de perda de peso? Sim. Não é uma coisa substituindo outra. Claro, sim. Se esse paciente consegue fazer as duas coisas, que ele faça. Porque, assim, o Ministério da Saúde lançou um censo em 2016 falando quais são as principais justificativas que as pessoas falam para não fazerem exercícios físicos. E 70% dos brasileiros alegam falta de tempo como principal justificativa. Então, se nós não temos tanto tempo para fazer, que nós façamos alguma coisa que seja mais eficiente por menor espaço de tempo que seja. Se o foco é emagrecimento, os estudos mostram, a literatura vem cada vez mais mostrando que o que gera essa queima calórica, esse processo de emagrecimento é aumentar metabolismo. E metabolismo se aumenta com massa muscular. Gordura se queima quanto mais músculo se tem. Músculo é uma glândula que produz hormônios que queimam gorduras. Então, quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais gordura ela queima. Eu costumo falar brincando, mas é assim, a gente não emagrece na academia, gente. A gente emagrece em casa, vendo Netflix. Na academia, você vai sinalizar o seu corpo, do que você quer que ele faça nas próximas horas. Então, o grande segredo do processo de emagrecimento até pós-cirurgia bariátrica é o que você vai fazer com o seu músculo para sinalizar e que tipo de mensagem sinalizatória esse músculo, essa glândula precisa ter para queimar gordura nas próximas horas. isso serve para qualquer pessoa. Então, se esse paciente já alega a falta de tempo, de repente, porque tem dois empregos, porque ela tem filho e tem trabalho de casa, tem marido, chega tarde em casa, sai cedo. Então, se já tem pouco tempo para fazer, que faça um trabalho físico um pouco mais eficiente, focalizando mais, focando mais nessa parte do ganho de massa magra. Porque isso vai ter uma resposta muito mais adaptativa lá na frente. antes de ditar a palavra, só uma coisa, eu acho que eu sei a resposta, mas eu queria saber, tem um tempo mínimo de atividade física? Tem trabalhos, é interessante essa pergunta, porque tem trabalhos, até japoneses, que mostram que quatro minutos, eu falei quatro minutos, tá, gente? Quatro minutos de exercícios físicos de alta intensidade, promovem respostas adaptativas de emagrecimento tão grande ou até superiores a uma hora de um trabalho físico menos intenso. A grande questão vem na palavra intensidade, porque a intensidade é muito relativa para as pessoas. Essas pessoas que fizeram um trabalho físico de quatro minutos foram trabalhos muito intensos. A gente não consegue atingir esse nível de treino. Mas é só para mostrar que não é o tempo o fator diferencial no processo de emagrecimento, e sim como você faz. Então, não é o que você faz, é como. Se você faz um trabalho de 15 minutos, 10 minutos, se for com uma intensidade adequada, ótima para você, isso gera uma adaptação até melhor do que um trabalho físico menos intenso, de ficar na esteira que nem um camundongo não saindo do lugar. Também, você queria falar alguma coisa? Só fazer um comentário que tanto eu como o Marcos, a gente tem o privilégio de trabalhar numa equipe super boa, que o paciente tem uma condição um pouco melhor, e a gente pode liberar esse paciente para atividade física com uns 15 dias, com 30 dias de cirurgia. O que bate de frente com o pessoal que acaba operando na rede pública, que é uma cirurgia ainda aberta, ele vai ter um tempo muito maior de recuperação, então, é uns 3 meses ali que a gente vê aquele paciente perdendo massa muscular, não pode fazer muita coisa. Então, é só um comentário. É difícil. ficar chateado. A gente entra numa parte da realidade do Brasil, que, infelizmente, para essas pessoas que fazem uma cirurgia aberta, o tempo de recuperação, de cicatrização é um pouco mais demorado, então... A gente está mudando, eu acho que a gente está mudando isso, e quem sabe a gente tenha uma perspectiva boa aí para frente. Bom, eu vou entrar agora numa outra pergunta, que é um caso real, é da Patrícia, ela falou que o filho dela está se preparando para operar, e acho que, pelo que eu percebi aqui, como alguns grupos, inclusive o nosso, ela tem uma taxa de perda de peso para esse paciente ir para a cirurgia. Então, no grupo a gente pede para perder uma taxa de peso, para isso a gente tem um melhor resultado na cirurgia. E ela fala que falta três quilos para o filho dela atingir a meta, acho que dos dez por cento que o médico orientou ela. E ela pede, o que ele pode fazer da parte nutricional e da parte física para a gente, para ela chegar nesse objetivo? O que você recomenda? Patrícia, o filho dela que vai operar, ela não deu o nome do filho dela, mas a Patrícia que está querendo saber o que ela pode recomendar para o filho dela para tentar atingir essa meta. Vamos lá, Tamirice. É bem difícil a gente falar assim sem conhecer o paciente, mas se a gente for analisar como é o consumo alimentar de um paciente e de um adolescente, vai ter muito refrigerante, vai ter muito fast food, vai ter muito alimento industrializado. Então, primeiro de tudo é tentar reduzir esses alimentos. Tanto pela perda de peso no pré-operatório como no pós-operatório, ele já tendo essa redução dessa alimentação antes da cirurgia, ele não vai sofrer tanto, porque ele não vai poder consumir esses alimentos ali no período inicial depois da cirurgia. Então, tanto por essa questão de perda de peso como depois, ele sofre menos se ele retirar esse tipo de coisa. E recomendação geral, consumir alguma coisa a cada três horas, fazer o café da manhã, comer bastante salada. Patrícia, fale para ele sair do Facebook, sair do Instagram, privação digital, se funcionar isso aí, fale para ele fazer mais exercícios aeróbicos, anaeróbicos, se movimentar mais. É interessante ver essa questão, sabe, Felipe, porque o paciente, via de regra, todos nós, no caso, só que os pacientes bariátricos tem que ser um pouquinho mais, e o adolescente, ele tem uma questão um pouco de passar muito tempo sentado, na frente do computador e etc. E tem uma, na literatura, tem um trabalho muito interessante que fala que independente, independente da pessoa fazer exercícios físicos regulares, o tempo de permanência sentado determina a saúde. Então, por mais que a pessoa faça uma hora de academia todos os dias, o ideal é que ela não fique sentada mais de seis horas continuamente ao longo do dia, somando, no caso, ao longo do dia, porque isso é um preditor de piora da qualidade de vida. Então, assim, não é somente você fazer o exercício físico, é você não ficar parado, são coisas diferentes, né? Estar ativo, né? O que eu acho que eu converso, até serve para a Patrícia, é o que eu falo para o meu paciente, assim, eu acho que a gente não precisa ser radical no pré-operatório. Geralmente, esses pacientes, eles tiram os excessos e criam alguns pequenos hábitos, aquilo se resolve. Então, ele tirou o chocolate de casa, ele tirou, evitou o carboidrato em excesso, corta o refrigerante e faz uma caminhada que seja, não precisa, aquele paciente atinge a metadeira, porque ele tem uma margem grande para perder. Então, eu falo, é claro que isso não vai ser suficiente, talvez, para ele manter uma perda substancial para a vida inteira, mas eu acho que para a gente preparar ele para a cirurgia, eu acho que é perfeito. Eu queria só responder aqui, a Rose, que ela fez uma outra pergunta, eu não vou entrar muito no mérito, ela perguntou que quem faz a cirurgia da vesícula depois da cirurgia bariátrica, se pode fazer todos os tipos de exercício físico. Podemos, não temos nenhuma intercorrência com isso. Eu tenho uma outra pergunta aqui, Marcos, e também vou estender para a Tamiris, que é o seguinte, a gente tem hoje aqueles aplicativos de caminhada, ou aqueles aplicativos de alimentação, de quantas calorias eu estou ingerindo. Ajudam? Auxiliam? Sério? Muito. Como você trabalha com isso? É muito interessante ver esses aplicativos que marcam passo, caloria, não somente para você ter uma monitoração, até porque a gente leva um pouco de conflito em relação a se é fiel ou não essa marcação, porque eles pegam por GPS, sensor de movimento, etc. Mas o mais importante disso é o quanto que isso afeta aqui no paciente. O quanto que esse paciente, ao saber que está se auto-monitorando, está se auto-controlando, esse auto-controle, esse auto-cuidado, gera a motivação para ele conseguir. Tem alguns aplicativos que fazem a interconexão entre outros. Então eles podem fazer uma certa competição entre dizer, olha, dei tantos passos hoje, eu queimei tantas calorias e vamos fazer uma disputa de quem na semana conseguir dar mais passos não paga o cinema no fim de semana. Então são algumas coisas legais a gente identificar. A mudança de comportamento que não envolva a alimentação, que não envolva somente a parte alimentar. Porque tem pessoas que vão comemorar a perda de peso no rodízio. Então é importante a gente colocar esse tipo de coisa. O auto-cuidado, essa auto-monitoração, esse auto-monitoramento, ele é um fator determinante para esse paciente alcançar o sucesso. E esses aplicativos são muito bons nesse sentido. Eles contemplam essa parte de organização e disciplina. Com relação ao aplicativo para monitorar a alimentação, eles funcionam super bem. Tem alguns desses aplicativos, eles escaneiam o código de barra do produto e vai sair certinho ali a quantidade calórica, a quantidade proteína. Então, visando só a alimentação aplicativa, ele cai super bem. E os trabalhos indicam que o paciente que tem esse autocuidado, esse monitoramento durante o dia, é aquele paciente que consegue manter a perda de peso lá na frente. Então, na parte alimentar, cai super bem. Hoje, até, alguns aplicativos que eu uso para montar uma dieta, eu encaminho direto para o paciente e eu tenho esse controle do que o paciente está comendo durante o dia. para a nutrição, isso é bem legal. Eu falo muito até para os pacientes chegarem fotos na academia. Faz um selfie aí. Você está com vergonha de bater foto porque está descabelada, está com olheira? Então, bate a foto do ambiente para eu saber que você está lá, que você foi. Então, o paciente sabendo que ele está sendo vigiado, cuidado, isso gera uma atenção, é um zelo que ele sente, poxa, eu estou sendo cuidada por alguém. Então, se não é por uma máquina, que seja por um profissional. Tem um trabalho que eu me lembrei agora, tem um trabalho do New England, que saiu há 3, 4 anos atrás, que fala exatamente isso, a falta de adesão, o quanto que isso gera no processo de regânio, da recidiva da obesidade. O paciente obeso, ele subestima o que come e superestima o que faz, por não ter esse auto-monitoramento. Então, no fundo, no fundo, ele realmente acha que come muito pouco. Ele não tem atenção plena naquilo que está fazendo, no que está comendo. Ele acha que não, mas eu não tomo café, eu não almoço. Quantos nunca chegaram ao nosso consultório e falaram, doutor, eu não sei porque eu estou bem, eu nunca não como nada. Não sei porque eu estou nesse tamanho, eu nem janto. Ele não percebe que o ato de beliscar ou a quantidade de calorias que ele está ingerindo, gera. E ele superestima o que faz. Então, ele acha que realmente aquilo que ele está fazendo de caminhada, de passear com cachorro, ou andar no shopping para a igreja, ele realmente acha que esse tipo de trabalho físico, de andar até o metrô ou até o ponto de ônibus, é suficiente para comer aquele brigadeiro, aquele brownie no fim de semana. Então, tem mais esse mecanismo de autossabotagem que é implícito. E tem aquele paciente que fala que, ah, mas todo dia no trabalho eu caminho 5 quilômetros. Mas todo dia 5 quilômetros? Há quanto tempo? 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 Eu acho que é interessante assim, porque a gente vai pegando algumas, e é bem o que o Marco falou assim, o paciente pós-operatório ou pré-operatório, ele tem muito hábito de querer se comparar. E eu falo para eles que eles têm que entender que eles são únicos. Então, ele se compara com aquele amigo que é magrinho que ele come dois lanches e ele fala, já que ele comeu dois lanches, eu posso comer dois lanches. Só que para aquele magrinho dois lanches não tem o mesmo impacto que para ele tem. E não pode operar a mesma coisa, aquele meu amigo não faz atividade nenhuma ou aquele que operou e não faz atividade nenhuma e mantém o peso, por que eu preciso fazer atividade e mudar o peso? Então, eu acho interessante, eu tento conversar muito com isso com eles, que é isso, a gente precisa muito da equipe multidisciplinar para colocar isso na cabeça deles e entender que eles são únicos. Se eles forem se comparar, a gente vai falhar de novo. Onde eu percebo muito isso é com casais. É comparação, exatamente. Poxa, meu marido come que nem um, né? E eu não consigo comer nada que eu engordo. É bem por aí. E quando o casal vai operar assim numa data próxima, nossa, mas meu marido perdeu 10 quilos, eu perdi só 5. É, eles acham que é um número, que tem um número mágico, tem que perder 5 quilos, tem que perder 10 quilos. A gente falou um pouquinho, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, mas já que a gente entrou no assunto, eu vou tocar nele agora. Recidiva de peso. Então, ganho de peso. Depois da cirurgia, a gente sabe que 20% dos pacientes, depois de um ano, um ano e meio, vão voltar a ganhar um peso. Não quero dizer que esse paciente vai chegar no peso que ele estava, mas ele tem uma chance de voltar a ganhar peso. Você acha que muda um pouquinho o primeiro patamar e depois para o Marcos? Se esse paciente é adolescente, se esse paciente é idoso? Por que eu pergunto isso? Porque querendo ou não, um paciente que opera aos 60 anos e tem uma expectativa de vida de 85 anos, ele tem um metabolismo diferente, mas ele tem 20 anos ali pela frente. Quem operou com 18, tem, sei lá, 60, 70 anos pela frente. Muda um pouquinho essa sua preocupação, esse seu jeito de agir? O que você sente isso no consultório também, Liz? Sim, muda porque o adolescente, realmente, ele vai ter muita vida pela frente ainda. E o paciente idoso, quando opera, ele já tem um cuidado maior. porque ele já teve que tomar uma série de medicamentos por conta de um monte de alteração que ele já teve. Então, ele consegue se cuidar um pouquinho mais nesse aspecto. Mas o adolescente, só de pensar que o acompanhamento após a cirurgia, ele é vitalício. Então, para esse adolescente saber que todo ano ele vai ter que passar de novo no consultório, vai ter que conversar com o cirurgião, vai ter que dar a explicação do peso para o nutricionista. Então, nossa, a vida toda, tem um tempo grande pela frente. Tem que ser um pouco mais enfático com o adolescente, porque, via de regra, essa fase de adolescência é uma coisa complicada. Não vai ter essa autoridade, tem todo esse processo todo. E, em muitos aspectos, esse adolescente, em muitos casos, por não atingirem as metas, tem vergonha de voltar em consulta. Ele fala, não, eu vou decepcionar, decepcionei o meu clínico, decepcionei minha nutria, meu psicólogo, preparado físico. Não, volta, gente. Não é assim que funciona. A gente quer que volte, a gente quer que volte porque a gente quer pegar no começo. Exato. Eu acho, assim, é interessante porque eu converso muito com o paciente, porque, principalmente o adolescente, eu tenho duas preocupações sempre de que eu troco, eu troco muito nessa conversa na primeira consulta com o paciente. A primeira é que o paciente não vai ter alta, porque a gente está tratando de uma doença crônica. Então, eu falo, eu deixo bem claro isso, a gente não está curando ninguém, a gente está facilitando a perda de peso, e você vai precisar passar aqui o tempo inteiro. E a segunda, que eu me preocupo muito em conversar, e principalmente em adolescente, é a auto-sabotação. Porque, eu falo ao paciente assim, você vem aqui hoje, você sai daqui, você vai num fast food, come fast food, e volta aqui amanhã, a sua balança vai mostrar que você foi no fast food. Seis meses depois da cirurgia, você sai daqui, vai no fast food, come, e volta aqui depois, a balança, além de não ganhar peso, ela vai perder peso. E aí, cai-se no seguinte engano. Qual que foi sempre o maior sonho daquele paciente? Eu posso comer o que eu quiser, sem fazer atividade física, e eu vou perder peso. E depois de seis, seis meses da cirurgia, ele pode se enganar. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, porque a hora que ele se enganar, ele vai ter um impacto lá na frente. Então, eu gosto muito de conversar disso, porque, principalmente o adolescente, pelo que a Tamiris falou, e pelo que você falou, ele se deixa enganar com isso. Ele coloca na cabeça dele que, ah, resolvi o problema da minha vida, vou fazer o que eu quiser, que aquele peso que eu tinha, eu não vou voltar mais. concorda? Vai ser, ele é interessante, porque assim, ele, quando perde o peso e atinge a meta que ele gostaria, que ele queria, ele, em alguns casos, o pensamento é assim, nossa, eu vou voltar a ser aceito pelos meus amigos, vou conseguir fazer as coisas que eles fazem também. Então, isso é até um impacto comportamental, se a gente for olhar nesse aspecto. O que eu orientei, eu tenho alguns pacientes e meus adolescentes, é, ao ser, ao invés de ser contaminado pelo comportamento obesogênico dos amigos, porque ele não puxa os amigos para um comportamento mais saudável, de repente marcar uma corrida, marcar algum tipo de programa que não envolva somente alimentação, fazer algum tipo de prática física. Acho fantástico. E acho que, como a Rose disse aqui no Facebook, a gente tem que casar com a equipe multidisciplinar. Sem divulgação. Sem divulgação. Tamiris, eu vou entrar um pouquinho no assunto polivitamínico. A gente sabe que todo paciente que faz a cirurgia vai precisar ter um acompanhamento vitamínico, ele vai precisar tomar a vitamina depois da cirurgia. Como você mesmo disse, o que a gente percebe no consultório é que geralmente o paciente idoso tem uma adesão maior, porque geralmente é um paciente que já faz uso crônico de alguma medicação, só que o adolescente de vez quando dá uma escapada. O que eu queria saber de você são duas coisas, para começar. Primeiro, se você vê a diferença na adesão mesmo, entre um e outro, e se você muda a suplementação em um adolescente e em um idoso, se ela tem diferença. O adolescente realmente é mais propenso a deixar de tomar as vitaminas, porque simplesmente esquece. Não é porque não tem em casa, porque essa mãe desse adolescente tem um cuidado de deixar tudo bonitinho ali dividido para ele. Só que ele simplesmente esquece. se é questão adolescente mesmo. E para o idoso, ele tem uma adesão maior a essa suplementação. E a suplementação, ela é consensual, tem que ser preconizada para todos os pacientes. E a gente segue algumas regras. Isso também, tudo consensual. Esse paciente vai precisar de uma vitamina D, de uma vitamina B12, vai precisar de um polivitamínico, ele precisa de cálcio, precisa de ferro. O ferro tem que dar muita atenção para as meninas, pela questão de menstruação. E se esse paciente não está tomando essas vitaminas, ele vai ter uma consequência lá na frente. Principalmente quando a gente pensa em cálcio e vitamina D. Porque na adolescência é o período ali onde há uma maior absorção de cálcio para esse osso. Então, de 50% ali da qualidade, digamos assim, do seu osso, você consegue durante a adolescência. Então, a gente tem que cuidar disso para esse paciente chegar lá na vida adulta com, digamos, um osso de qualidade. E a recomendação dessa suplementação, ela varia muito de acordo com a técnica cirúrgica e de acordo com os níveis laboratoriais ali desse paciente. Então, isso não quer dizer que, por exemplo, uma regrinha que eu sei que não é, mas quero a sua opinião. Quem é adolescente toma um comprimento de vitamina, quem é idoso toma dois ou vice-versa. Não, isso varia de paciente para paciente. Marcos, uma pergunta aqui para você da Sueli Santos. Ela pergunta o seguinte, ela era atleta e exatamente por lesões no joelho ela interrompeu a carreira. Depois da bariátrica ela ainda tem algumas restrições com dores e lesões e essas lesões continuam a dificultar esse retorno para a atividade física dela. Como que ela tem que trabalhar isso? Dores no joelho? Dores no joelho, é, pelo que eu entendi são nos joelhos isso. E ela ainda teve algumas lesões depois da cirurgia. Bom, inicialmente isso não é uma consulta, tá Sueli? Você vê o paciente. Exatamente, isso tem que ficar bem claro, tem que procurar o profissional. Bem geral, bem geral, exatamente. Mas via de regra, vou colocar um panorama um pouco mais abrangente, via de regra, dores articulares em grande parte são devido ao que a gente chama de hipotonia, ou seja, a perda de massa muscular, então um músculo fraco denota uma articulação fraca. Então essas dores articulares em grandes aspectos elas surgem pela fraqueza de massa muscular. É até interessante o que eu vejo muito com os pacientes que antes da cirurgia bariátrica reclamam de peso e ao passarem por ortopedista eles me relatam que os médicos falam assim, ah, eu estou com dor, tenho dor por causa do meu peso. É interessante colocar isso que o peso não gerou a lesão. O peso ele piorou uma lesão que estava incipiente. Então a falta de exercício físico gerou essa hipotonia, então ele perdeu massa muscular, a perda de massa muscular fragilizou a articulação e o aumento de peso piorou esse quadro. Ponto. A Sueli está com dores articulares pós-cirurgia bariátrica, então é interessante que ela tente recuperar essa massa magra que ela perdeu, tente recuperar essa massa muscular que ela perdeu. Exercícios de muito impacto, como por exemplo uma caminhada, uma corrida, nesse aspecto com o quadro de dor, não são muito bem encorajados. Eu focaria muito mais na parte de reabilitação dessa estrutura articular, ganhando um pouco mais de massa muscular e aumentando a amplitude, para depois liberar para algum trabalho físico mais intenso. E pacientes que tem, principalmente idosos, que tem história de artrose prévia, o que muda isso no pós-operatório na sua recomendação? Porque ele já é um paciente que tem uma limitação. Isso muda alguma coisa? Como você trabalha esse paciente no pós-operatório? A mudança não é tão grande, porque o princípio basicamente é o mesmo. A artrose, que é essa degeneração da cartilagem, ela vai ter uma melhor resposta quando essa massa muscular em volta, no caso do joelho, que é o ponto mais comum, for recuperada. É importante dizer assim, que esse paciente não vai morrer de artrose, vai morrer com artrose. Não tem cura, não tem... Vai tomar condroitina até o fim da vida, mas ele pode ter uma qualidade de vida melhor com essa degeneração. Marcos, e depois eu tenho uma para a Tamiris. Tem uma pergunta aqui do Roberto Araújo, eu não entendo muito disso, mas vou tentar replicar aqui. Ele fala assim, devido à cirurgia, a perda de peso é certa. Como que a gente faz para aumentar, acho que ele quer dizer o volume de oxigênio aeróbico sem prejudicar o ganho da massa magra. É isso? É. Roberto, o VO2 máximo está se referindo. O VO2 máximo é a capacidade de você captar oxigênio e ter um... é a sua capacidade respiratória durante o exercício. É o fôlego. Via de regra, você aumenta o fôlego fazendo corrida, fazendo caminhada, fazendo corrida, fazendo ciclismo, nadando. Então, trabalhos físicos de mais alta intensidade no quesito aeróbico. No entanto, tem muitos trabalhos mostrando que o treinamento de força também melhora esse aspecto do VO2 máximo. Ele também melhora a sua capacidade respiratória. Só que você precisa procurar um personal trainer, um preparador físico que seja adequado para poder casar a melhor prescrição com esse objetivo. Então, não é uma coisa tão simples de responder. Exatamente. E, Itaminis, a Rose pergunta se você indica tomar magnésio para ter uma melhor absorção no pós-operatório. Por que as nutricionistas não falam disso? Eu, particularmente, queria saber sua opinião. Com relação ao magnésio e outros micronutrientes, a gente alcança essa necessidade do magnésio usualmente pelo consumo do polivitamínico. Com dois comprimidinhos do polivitamínico a gente consegue. Eu, particularmente, gosto de colocar o magnésio junto com alguns outros nutrientes, alguns outros produtinhos para reduzir o consumo de doce. Eu sempre comento com os pacientes que tem muita vontade de chocolate. Chocolate tem bastante magnésio, então, talvez, por algum motivo, você está com uma redução de magnésio no seu corpo e o corpo pode gerar essa vontade do consumo de chocolate. pela absorção eu nunca prescrivi, não, mas o magnésio na questão de vontade de doce junto com alguns outros segredinhos ali eu costumo colocar. E a suplementação do magnésio é basicamente vitamínica? Sim, normalmente o paciente alcança a quantidade de magnésio pelo polivitamínico. Então, quanto mais magnésio, menos doce ele come. Então, pode ter chocolate de magnésio. É, eu queria saber de vocês o seguinte, a gente está conversando muito de pós-operatório e a gente está falando de uma doença crônica, que é uma doença que não vai ter cura. Eu já sei um pouquinho da mesma, mas eu queria que ela relembrasse, depois eu tenho curiosidade para saber como que o Marcos trabalha. Como que você trabalha o pós-operatório desse paciente? Esse paciente vem, ele vai procurar, muitas vezes procurando de ciência, porque ele sabe que ele precisa daquele laudo para a cirurgia, a gente enfatiza que ele tem que passar depois, ele vai passar com 10, com 30, com 60, mas geralmente depois que essa dieta vira uma dieta geral, o paciente tende a escapar um pouco mais. Como que você trabalha o pós-operatório? O que você acha que seria o ideal? Como que é a sua rotina na clínica no pós-operatório de bariátrica? Lá na clínica, a gente orienta que esse paciente, ele vem ali no primeiro mês de cirurgia, ele vem com uma semana de cirurgia para a gente ver como é que ele está uma semana logo após a cirurgia é muito recente, então aconteceu já muita alteração, ele pode ter muita dúvida nesse período. Então ele vem com uma semana de cirurgia, ele vem de novo com 30 dias de cirurgia e a partir daí o tratamento é trimestral, então a cada 3 meses ele vai lá aparecer, vai vir conversar comigo, vai passar com todos os outros membros da equipe e nesse primeiro ano a cada 3 meses ele vem com os exames de sangue, porque a gente percebe uma alteração muito grande nesse curto período de tempo de vitamina. Então a cada 3 meses tem consulta com todos os membros da equipe e vai trazer os exames de sangue e a cada 6 meses ele vem também com endoscopia e ecografia. Isso vai mais para a parte do cirurgião, mas é recomendado o acompanhamento trimestral no primeiro ano, no segundo ano o acompanhamento semestral e depois anual ou de acordo com cada paciente. Você vê ele toda semana, Marcos, ou todo dia para ficar lá instigando a fazer atividade física? Como você trabalha lá no consultório? O dia de regra o que nós orientamos é mensalmente. O paciente precisa ser orientado e monitorado mensalmente, pelo menos durante esse primeiro ano, ano e meio de cirurgia bariátrica. É importante que esse monitoramento aconteça, porque é o momento mais importante da vida dele, onde ele vai começar a ressignificar a sua disciplina, os seus hábitos, a parte comportamental. Então, o tipo de treino que eu vou ter que montar para esse paciente, ele precisa ser constantemente mudado. Então, isso motiva o paciente. Não tanto pela questão de valências físicas, já vou montar um treino super mega, né, plus, mensalmente para cativar o paciente, para motivar, para gerar uma grande hipertrofia nesse paciente. Não tanto por isso, mas mais pela parte comportamental. Esse paciente, sabendo que ele está sendo acompanhado e monitorado, ele vai ter mais adesão. E lá na frente, isso vai dar o resultado. Então, nesse primeiro ano, ano e meio de cirurgia bariátrica, é importantíssimo que ele faça um acompanhamento mais estrito. Eu digo isso na parte do meu consultório, porque na parte da academia, o personal trainer ou educador físico da academia, o contato é semanal, duas vezes, três vezes por semana em alguns casos. E me fala uma coisa, Marcos, essa avaliação que você faz no consultório, você faz baseado em medida antropométrica, em impedância, em alguns casos analisa de força, dinamometria. A dinamometria é um aspecto bem interessante de você avaliar, porque ela mensura a sua força de prensão manual, é um aparelho pequeno, portátil, onde você faz uma força de prensão manual e tem muitos estudos que mostram que ela prediz força total. Então, em alguns casos, você consegue avaliar, em muitos casos, você consegue avaliar até a evolução do quadro de força desse paciente, que é a nossa valência mais importante, principalmente, se falamos de idosos. O paciente idoso, ele precisa ganhar força. é um instrumento de mensuração muito adequado nesse aspecto do paciente idoso pós-bariátrico e até do paciente não idoso. Então, o que acho que vale a gente conversar é que ele seja um acompanhamento regular, porque senão ele vai ficar fazendo um exercício por um período maior e isso pode impactar negativamente para ele. E não só isso, o meu maior medo do paciente quando faz a cirurgia bariátrica e desaparece dos consultórios é que ele vai entrar na academia e vai começar a seguir as blogueiras, os blogueiros fitness, vai começar a tentar fazer a reprodução de um treino que viu no Instagram e vai copiar o fulano e tomar alguma coisa que, de repente, nem a Nutriple escreveu, porque se deu certo com o fulano, vai dar comigo. Então, o meu maior receio é isso. A rede social, ela é uma ferramenta muito boa de divulgação, o Body Live está aí para isso. No entanto, ela é uma praça pública. Todo mundo coloca o que quer. Então, é importante saber filtrar a melhor informação. E acho que esse é um papel que a sociedade tem tentado firmar muito, porque é o que você falou, não quer dizer que não tem informação insatisfatória, mas você precisa filtrar isso e levar isso para um profissional para ver se aquele determinado tratamento, aquela determinada dieta está aconselhada para você. A gente está terminando antes das considerações finais. Para você, a Vanessa pergunta o seguinte, quem faz cirurgia bariátrica? perde peso só por um ano ou continua perdendo? Vira pó? Vira pó depois da cirurgia? A gente percebe que o paciente ele vai perder peso ali até um ano e meio, mais ou menos. É claro, os oito primeiros meses é tipo a lua de mel, é quando ele, sem alteração, às vezes, de atividade física, comendo de vez em quando aquela coisa fora da dieta, ele mantém a perda de peso. mas até um ano e meio a gente consegue considerar essa perda de peso. Depois, para, ninguém vai degenerar. Bom, pessoal, a gente está chegando aos nossos finalmentes aqui no Body Live. Eu queria que cada um de vocês deixasse um recado. A gente tem um monte de pacientes nossos, pré-operatórios, estão pensando na cirurgia e alguns que operaram, que estão naquela fase mais da lua de mel, da cirurgia, ou aqueles que estão começando a ratear um pouquinho no peso. O que vocês têm de mensagem para deixar para cada um deles? Então, lembrar sempre que o acompanhamento após a cirurgia, ele não termina no primeiro ano. Ele não termina quando eu liberei a dieta livre e não termina quando ele para de perder peso. Isso é um casamento mesmo. O paciente, ele tem que se manter junto com a clínica, tem que se manter junto com o cirurgião, com todos os outros profissionais. E isso que garante a manutenção dessa perda de peso. A gente não pensa apenas em fazer esse paciente perder peso e ele ficar saudável ali naquele momento. Não, é uma mudança de hábitos para a vida toda. E quando a gente pensa em mudança de hábitos, em toda a clínica vai ter uma equipe que está ali muito condicionada para fazer com que você tenha essa mudança de forma efetiva. Então, a mensagem final, básica, é manter o acompanhamento sempre após a cirurgia. E pegando esse gancho, dizer que o processo de emagrecimento, ele passa por dois grandes pilares. Dois grandes pilares. Organização e disciplina. Primeiro você organiza as coisas que são necessárias para você atingir a sua meta, seu objetivo. E depois você tem que ter a disciplina para cumprir o que organizou. Sem esses dois grandes pilares, vocês não vão conseguir. Então é importante ter o acompanhamento e vocês, pacientes, são a parte principal. Pode ser a melhor equipe cirúrgica, a melhor equipe clínica. Se o paciente não tiver a organização e a disciplina, não vai dar certo. É uma divisão de responsabilidades, né? Cada um tem a sua parte. Bom, também esse. Marcos, queria agradecer vocês, foi ótimo. O que eu falo para todo mundo, eu venho aqui, eu aprendo mais do que acho que muita gente. Acho que é legal para a gente ter essa troca de experiências. Queria agradecer vocês dois pela participação. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Barilive. Lembrando que semana que vem estaremos novamente ao vivo aqui às terças-feiras às 20 horas no Facebook. Tragam as suas perguntas para nós conversarmos um pouquinho mais. Bom, agora fiquem com o vídeo de cirurgia bariátrica com responsabilidade. Até a próxima semana. É só a hora que passa a letra. Cirurgia bariátrica feita com responsabilidade traz qualidade de vida. Tchau, tchau.